O apresentador César Tralli entrou ao vivo na Globo para dar uma notícia urgente e que afeta todos nós, não só os brasileiros, mas também a humanidade. É preciso ficar alerta e ter cuidado. Vou explicar tudo para você logo na sequência. Antes, um recado rápido para quem ainda não é inscrito aqui no canal. Para fazer isso, é rápido e fácil. Basta você clicar no botão vermelho da inscrição. Então, quando você se inscreve aqui, fica por dentro das últimas novidades. Então, minha gratidão para você que está aí do outro lado. Gente, olha só o que mais nós temíamos. Aconteceu. Uma nova variante da Covid-19 acabou surgindo na África. E por conta disso, a OMS, que é o órgão que fiscaliza a saúde, que orienta as questões da saúde no mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde, ela determinou uma reunião de emergência. E enquanto ainda estão sendo feitas aí essas reuniões para se tratar do que vai ser feito oficialmente, alguns países como o Reino Unido já decidiram fechar as fronteiras para voos que estão saindo da África. Isso porque essa nova variante africana já teria pelo menos 50 mutações. Nunca antes uma variante da Covid teve tantas mutações e isso está preocupando bastante. Mas o alerta segue para você que está aí saindo, indo para locais que tem muita gente e já está deixando de usar a máscara. Não deixe, continue usando. Todo cuidado é pouco nesse momento. E se você ainda não se vacinou, vacine-se. Te encontro na próxima conexão.